A CIDADE NO BRASIL Olá, chochi. Chochi, chochi. Anda, que un poco más y se te enfría la cena. Pues sí que me has echado de menos, ¿no? Ah, por cierto, Roberta, pasa. ¿Te habla de Roberta, mi amiga mexicana? No. Roberta Salvatierra, de la telenovela Días de Pasión. ¿No te suena? No, tampoco. Pues en México es la bomba. Roberta, esta es mi chica, Carmen. Pues nada, encantada, Roberta. Mucho gusto. Ni modo que no me dijeron que era tan linda. Gracias. Bueno, pasa. Bueno, ¿y a qué has venido a España? Pues vine de promoción porque se estén ahora acá a la novela y... Y bueno, pues a lo que salga. Roberta se va a quedar unos días en casa, mientras la agencia le busca un piso o lo que sea. Jorge, pero en casa no tenemos sitio. ¿No será mejor que se vaya a algún hotel? Ay, chica, ¿sabes qué? Que Jorge y tú y yo llevábamos mucho tiempo sin vernos y ni modo que nos apetecía platicar y... Y bueno, y de paso conocerte a ti también. Pero ni modo que si causa alguna molestia... Anda, anda, anda. Por Dios, Roberta. ¿Cómo vas a molestar? Jorge, ¿te importaría esperar a que nos sentemos? Ay, qué rico. Sushi. Me encanta el sushi. Pero esto no se enfría, ¿no? ¿Por? No, como dijiste que se enfriaba la cena. Qué boba que no era esa cena, ¿no? Que... Pues en el cumpleaños de la billonaria Flavia Miatore, Niki Nozawa nos preparó el sushi más delicioso que te puedas imaginar. ¡Ay, Carmencita! ¡Te encantaría Flavia! ¿Es tan impredecible? Pues nada, ya me presentarás algún día la impredecible Flavia. ¿Sabes, Carmen? Roberta ha comido. Bueno, y desayunado, golfilla. Con la creme de la creme del mundo mundial. ¿Ah, sí? Ay, Jorjito, eres el tipo más exagerado que conozco. Bueno, ¿y ya qué? ¿Durmo en el sofá? ¿Qué? Tica, busca tica, 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 tica. O meu carnaval, o samba é meu chão, meu hino nacional, minha forma de oração, o meu carnaval, todo mundo na palma da mão. Na palma da mão. Com os pés arrasando no chão Como se leva a la viola hetero, não tia? Fuerte, não O seguinte, eu não entendo nada Anda, que se me entende, você, tia Que? Estamos um pouco sueltita de casco, son? Mira, o que eu estou é até o coño Olha o imbecil, esse com a guarra, essa? Pois a guarra é até que vamos Vamos E tu que? Que llevas un escote que vai ensinando até as tetas? É boa Pois, chica, um pouco mais e se te ve hasta ombligo Bueno, a quem o mira Mira, Inês, não está no horno para bollos Não te han dito que estás guapísima quando te enfadas Que forte, tia Essa é a Inês A de la barra Ah, sim? Espere-te Ló, o que é? Se toman agora um tequilheta comigo? Uno, ocho E os que hagan falta Soy Inês Se não se gosta de Inês Perdona, tens uma Se te cumpre Pois ojalá que se me cumprem todos os meus deseos, né? Carme, Carme Que eu creo que Victoria nos ha tomado bem que seja lesbiana Mónica, pois não seja lesbiana Pero que falta Que falta te hace que te echen un polvo E tu cuidadito E eu, Inês? Tome uma... Tome um polvo, não é? Com cola E... Então, a este le vas a fazer fotitas também? Ui, que graciosa Guapa, não? Carme também, não? Sim Eu não sabria com qual quedarme Tu? Como que com qual quedarte? Não me jodas, menina, não me jodas R$7,50 Me apunta Me apunta Chicos, 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 chicos Para escutarme Que é que eu estava aí e eu vi a Silvia falando com Ángela E depois que vem a Silvia e me perguntou se eu tinha o telefone de Ángeles E eu disse que sim, porque eu creia que se referia a Ángela Como estavam juntas, mas não, e o telefone que queria era o de Ángeles E eu le dou o de Ángela Verás que lío quando a chamem Se vai quedar Ángela E a Ángeles quando não a chamem Que forte, tia Não? Por nós? Por nós e por Carmencita, que é bem bella, não? Cago na puta Xochitl, que pasa? Te ayudo ou que? Mira, não posso Arreglalo tu, vale? Sué Ai, pois nem modo que podemos dormir las tis juntas en la cama, no? Me vou dar un lado Sabes uma coisa, Jorge? Que creo que a tu chica no le importaria nada que tu durmieras en el sofá Eso é o que a ti te gostaria Chico, a traição entre ambas é evidente, não me lo irás a negar Roberta, não te pases, que não me faz nem puta gracia Mas, chico, tu não querias saber se tua novia era lesbiana Pois é lesbiana, Jorgito É lesbiana, é muito lesbiana É... É... É deliciosamente lesbiana Isso só me lo dices porque te la quieres folla Ai, Jorgito Te estás quemando Jogaste con fuego y ahora te estás quemando En ningún momento hablamos de que te enrollaras con ella, eh? Así que no te pases Ai, pois se quieres le puedo decir la verdad Que creías que tu chica era lesbiana y me ofreciste una portada a Cami de que la pusiese a prueba No, 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 no te va a creer Uuuu Pues sabes que, también le puedo decir que tú y yo estamos liados, que eso seguro que se lo va a creer Roberta, 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 que no tiene ninguna posibilidad, hombre Ah, no? Bueno, pues ya lo veremos Ah, ah Ya lo veremos Lista ¿Brindamos, Bey? Lista